Quando eu cheguei Cheio de sonhos e de vontade dentro de mim Fiquei sozinho nesta cidade das multidões Como falar com as pessoas se eram milhões Andar nas ruas era um mistério pro meu olhar O que fazer, pra onde ir, onde ficar Levei meu canto pelos caminhos da emoção Daquela gente perdida como eu na multidão Daquela gente perdida como eu na multidão A minha história foi toda escrita Pelo que eu vi Não inventei Nem disse nada Que eu não senti Dizem que abuso Muito do termo Sentimental Mas canto a vida Como ela é Ao natural Nesta cidade Fazem dez anos Que eu me perdi Aqui um homem Tem muita coisa Tem muita coisa Tem muita coisa Tem muita coisa Que descobrir Digo a esta gente De preconceito No coração Que o meu canto É o mesmo que aprendi Na multidão Que o meu canto É o mesmo que aprendi Na multidão Que o meu canto É o mesmo que aprendi Na multidão Que o meu canto É o mesmo que aprendi Na multidão Na multidão Que o meu canto Que o meu canto É o mesmo que aprendi Obrigado.